Novas detenções no âmbito do escândalo que sacode a FIFA. As autoridades suíças confirmaram a detenção de pelo menos 12 pessoas, entre as quais dois dirigentes do órgão máximo da Federação Internacional de Futebol. Segundo o New York Times, os dois grandes dirigentes detidos são Alfredo White, vice-presidente da FIFA e presidente da Federação de Futebol das Honduras, e Juan Angel Naputo, também vice-presidente da FIFA e presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. As prisões são o resultado de uma ampla investigação sobre a corrupção no futebol internacional liderada por funcionários dos Estados Unidos. Todos os detidos serão mantidos em custódia à espera de um pedido de extradição dos norte-americanos.